Onde tem a mão de Deus sempre existe uma saída Num ato sexual uma mulher engravida E com nove meses depois há o milagre da vida Vem no prato de comida onde a miséria se some Naquela mão consagrada que reparte e fala, tome O pão da massa divina pra boca que sente fome Deus olhando e pondo o nome com mais de duzentos giros Onde Deus botar a mão pra escrever nos papiros Chumbo nenhum nos acerta e nem contaminamos vírus Tem a mão de Deus nos giros, espantando coisa ruim O poder da mão de Deus é um poder sem definir A rosa desabrojando pra enfeitar o jardim A natureza é assim com mais de uma passada Você vê uma galinha que não tá cá na estrada Quando ela fica choca, pensa que tá retroada Senta a mão abençoada, a caleta de empecilho Na nuvem escura que chove, na lua clara com brilho E um paizendo feliz, beijando o rosto do rio Tudo para Deus é filho, o cancão Parece físico O dromedário também, de jeito metamorfísico E o camelo namora, fazendo charme no físico Tem a mão de Deus no físico Tem a mão de Deus no físico, fabricando o festival Também tem a mão de Deus aqui na comissão local Que quando acerta faz bem, mas quando erra faz mal Deus, com o seu ideal, deixa a coisa programada Você meia lagartixa em uma beira da estrada Fica confirmando tudo sem tá sabendo de nada Tá na viola afinada, entendo dos projetos deus E se você tiver fé, também vai estar nos seus Tem tudo para dar certo, quando tem a mão de Deus Olhando pra mão de Deus, outra coisa eu vejo uma ruma O porco fica na lama, se lamusa e se acostuma E me nega, diz que tá fraco sem ter doença nenhuma A mão de Deus no ar nos aproma, estou em todo lugar No sopro da ventania, nos raios da luz solar No azul longo, infinito e na profundeza do mar Pra onde Deus for olhar, perante os seus e os meus Nocivos e virtuosos e monásticas a plebeus Se você olhar direito, tudo existe a mão de Deus Quando tem a mão de Deus, ela nos dá cobertura E se a gente for tombar, a mão de Deus nos segura No ferimento da alma, tendo a mão de Deus tem cura Que beleza, Júcio Melo e Coriolando Sérgio Descrevendo capitais, não só da América Latina Buenos Aires na Argentina, a Bolívia tem La Paz E se você quiser mais, Paraguai tem Assunção Tóquio fica no Japão, e a dor é no Catar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor Se eu deixar o programa, e partir pra outro clima Naranagama, Iroxima, Uibaku e Sogitama Chiba, Tóquio e Sogitama, são cidades do Japão Aonde a população não deixa de aumentar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor O português e o inglês, eu domino, sim senhor Que deve ser professor O Tui é contando três, o Tio é nome do mês Que a gente chama São João E quando eu disser Tóquio é cão E falando logo é amar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor Se eu for cantar Berlim, água verde, mata fina O país e lá é China Indiome é mandarim Onde o imperador Pequim, com a caneta na mão Deu ordem à população, pra destruir e matar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor O piloto Ayrton Senna O nosso herói brasileiro Foi quem mais correu ligeiro Defendendo a sua arena O mundo chorou com pena Perdendo o tricampeão Da pista foi pro caixão Pra nunca mais pilotar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor No mundo da poesia Sei que não existe cor Em Ludo e em Guilherme Beethoven fez a nona sinfonia Mesmo surdo ainda regia Com a batuta na mão E o artista alemão De nome Sebastião Barr É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor O empresário carismático Que construiu seu império Silvio Santos, Valo Sério Um sujeito pragmático Um camelô muito prático Superou humilhação Comprou a televisão E mudou de padrão É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor Nossa luta só se encerra Quando eu cantar Portugal Descrever o Senegal E as belezas de Gamberra Cidade da Inglaterra E a sua população E quantos quilômetros E dão De qual Imbra, Gilbata É pra você não pensar, que eu só sei cantar A Bíblia Sagrada tem Novo e Velho Testamento Eu tenho conhecimento Jesus Cristo é de Belém Aquele que faz o bem E vai encontrar salvação Mas quem maltrata o irmão Pede pra se condenar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor A nossa história é de luz De um lado estava Anais Do outro lado Caifás No meio estava Jesus Para ajudá-lo na cruz Para ajudá-lo na cruz Lá só apareceu Simão E juda com as patas e na mão Sem ter aonde gastar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor Conheço biologia Estudando seres vivos Sobraram muitos motivos Pra minha categoria Eu trago pra cantoria Na frente da comissão Os meus concorrentes vão Sofrer pra me acompanhar É pra você não pensar, que eu só sei cantar setor Se quiser me ver feliz Primeiro rasgue o papel Dê o prêmio pra Miguel E seu assessor Zé Diniz Diga tema, peça bis É perante a população Agora é que é um ladrão Bote Gil sem meu lugar É pra você não pensar, que eu só quero ser cantar Se passou toda a minha minha milícia Num grupo colégio ou mesmo grêmio Com a mocidade eu fui boêmio De abraço, de beijo e de meiguice Penetrei na estrada da velhice De quilômetros tirei mais da metade Quando um filho tiver a minha idade Saberá o que eu hoje estou passando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade A velhice é a marca do passado Estampada na cara do presente Só enxergo se eu colocar lente Sem ter lento que eu vejo é embaçado O meu rosto ficou todo enxergado O meu corpo perdeu a habilidade O cabelo mudou de qualidade Não demora, o meu fim está chegando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Comecei a viver de cantoria Criticando os mais velhos cantadores Ganhei beijo, abraço e ganhei flores Em todos os lugares que eu ia Sempre tinha na minha companhia Meninas menores de idade Muitos pais de família Têm vontade de me ver pela rua Me pingando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Eu perdi o vigor da juventude A velhice bateu na minha porta A navalha afiada que me corta Retardando sem dominar a saúde Eu tentei desviar mas eu não pude E hoje eu peço ao meu Deus por caridade Me derrubo os dezoito de idade Que ser velho não estou mais suportando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Vinte anos passaram bem ligeiro Como um quadro que o tempo vem E pinta da mesma maneira Foram trinta e em mim não fizeram paradeiro Os quarenta e cinquenta em desespero Acabaram com minha vaidade E na carreira que vai a minha idade E setenta de mim anda zombando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Eu não sinto motivo pra sorrir O meu corpo está cheio de canseira Passo o dia sentado na cadeira Sinto dores na hora de dormir Eu não ando na praça sem cair Eu falei para o médico da cidade O remédio pra minha enfermidade De receita tô todo precisando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Minha esposa carente se reclama Por não ser o marido que já fui Esta história ilusória se conclui Aumentando demais agora o drama A fogueira do amor faltando chama Se tratando de sexualidade Muitas vezes por falta de vontade Quando deito na cama tô roncando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Sinto que essa vida é uma mistura Além de bonita eu fui afoito O meu santo era um revólver Trinta e oito e uma faca escondida na cintura Hoje para a mulher eu faço jura Dizendo que não tem liberdade E ela só acredita que é verdade Porque vem a potência se acabando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade O relógio do tempo é paisageiro Não respeito a beleza de ninguém Já passei da metade pra ter cem Começou a chegar meu desespero Se eu pudesse bregar nesse ponteiro Pra não ir na maior velocidade E essa tela de tristonha da saudade Vou viver para sempre recordando A velhice com juros está cobrando Tudo quanto me deu na mocidade Eu não troco o meu juízo Com cantador sem futuro O meu rojão é seguro Na hora do improviso Quando eu não sei eu pesquiso Pra poder certificar E se alguém me perguntar Eu respondo certamente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Eu lhe conheço do show Sei que você é artista Além de bom repetista Passa no lugar que eu vou Mas um conselho eu lhe dou Pra você ir trabalhar Pode botar um bazar Pra vender dentro de pente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Cantador sem ter estudo Sofre muito em minha mão Desiste da profissão Por falta de conteúdo O grande fica miúdo Sem saber se controlar Pede pra se retirar E desaba do ambiente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Fale que eu ando sozinho Pode dizer que eu menti Fale que eu endoideci Que estou vendendo pinho Fale que eu erro o caminho Que não vou mais trabalhar Você não pode falar Pra ninguém que é meu parente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Tem horas que eu sinto pena Do repetista pequeno Que pisa no meu terreno Ele próprio se condena Quem me enfrenta nessa arena Não sabe como ficar Se tiver sorte de escapar Volta pra casa doente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Fale pra Coriolano Quem fez a Aeroline Quem inventou o design Do veículo americano Quem confeccionou o pão E a tesoura de cortar A máquina de costurar Usando linha corrente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar O meu verso é o vagão Desse trem da poesia Do coqueiro, da baía Do martelo e do morão Só parei na estação Quando eu quiser parar Depois que o trem embalar Pisa quem tiver na frente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Pode pedir um cantão Que eu peço a carraspiana Peça aí uma cana Que eu peço um alcatrão Pode pedir um sanjão Que eu peço a carraspiana E se for pra baratear Vamos tomar guardente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar A minha capacidade Já provou ser alto nível Me vencer é impossível Todos sabem que é verdade Porque minha habilidade Na cultura popular Eu jamais vou aceitar Cabreto de concorrente Comigo o rojão é quente Canta quem sabe cantar Canta quem sabe cantar